O pai, então agora eu fiz questão de comprar o refrigerante pra você mostrar como é que você fazia quando era criança. Como é que você fazia quando era criança? Olha, cada coisa de criança. Quem tem 58 anos sabe o que é isso. Ei, meu Deus do céu. Você foi longe, hein? Mas por que você fazia isso? Não tinha, cara. Por que você fazia isso? Porque não tinha. O pai ficava no balcão e ninguém dava. Ninguém oferecia, não é que nem hoje. Hoje tem a vontade, mas naquela época era difícil. Você foi. Você buscou longe daqui. É duro a gente lembrar, né? Eu ficava no balcão, eu passei a ser gandula do time da ausência Martins por causa de uma coca. Fazia um furinho bem pequenininho. Demorava uma hora pra tomar isso aqui, porque não tinha. Então a gente tinha que tomar bem devagarinho, né? Pra economizar, pra bater. Aí eu entrei de gandula por causa de uma coca. Aí no intervalo do jogo, aí o técnico dava uma fichinha. Tá bom? Tchau. Tá bom? Tchau. 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 Obrigado.